Ah, quanta dor vejo em teus olhos Tanto pranto em teu sorriso Tão vazias tuas mãos De onde vens assim cansada De que dor, de qual distância De que terras, de que mar O sol, quem partiu pode voltar Eu voltei pra te contar Dos caminhos onde andei Fiz do riso amargo, branco No olhar sempre os teus olhos Do peito a pé, numa canção Se eu pudesse de repente Te mostrar meu coração Saberias num momento Quanta dor há dentro dele Dor de amor quando não passa É porque o amor valeu Só quem partiu pode voltar Eu voltei pra te contar Dos caminhos onde andei Fiz do riso amargo, branco No olhar sempre os teus olhos No peito aberto No peito aberto, numa canção Se eu pudesse de repente Te mostrar meu coração Saberias num momento Quanta dor há dentro dele Dor de amor quando não passa É porque o amor valeu Valeu, 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 valeu Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu